Salve galera, Douglas Paletti na área com mais um vídeo aqui para o canal Desta vez galera, chegou finalmente a cadeira gamer, beleza mano? Deixa eu colocar aqui, a cadeira antiga que eu utilizava, a gente vai fazer esta montagem, beleza galera? Mano, quem está chegando aí, obrigado a presença de todo mundo, desculpa a forma que estou gravando a câmera Eu não sou muito acostumado, não sei se ela está aqui, se ela está ali, eu gravo sempre na câmera um pouquinho menor E agora vamos fazer aqui o react, né? Cadê aqui? O react não, né? O abrindo a queixa Deixa eu ver como é que está essa câmera, eu vou ver como é que eu monto isso daqui, tá galera? É a minha primeira cadeira gamer, tá? Deixa eu ver se esse trepé aqui não vai cair, eu acho que não, tá? Beleza? Ó, acho que dá para ver bonitinho aí, né galera? Ó, tá mano, é pesado, é pesado para chuchu, tá velho? Tá agachado aqui, beleza? Mano, quebrou cara esse negócio aqui, tá? Beleza? Estou conseguindo ver ali mais ou menos ali Galera, gostaria de deixar o likezão também para fortalecer ali, eu vou no PC mostrar ali a galera, todo mundo que ajudou, tá? Mano, fregadão demais, mano, vocês são demais, tá galera? Tomar cuidado com isso daqui, para eu não passar por cima da cadeira, tá? Então é, tomar bem cuidado com isso daqui Eita, nós Eu não sei se eu, eu vou mostrar por cima também Tá, vamos abrir isso aqui, será que foi? Tomar cuidado para não cortar a cadeira, já pensou? Tá vendo não? Vamos abrir aqui, postar a parte de cima Cadê? Tá postrando bem ali, acho que tá bom, né galera? Ó Eita, mais Vida! Devear o, tu quer, ó Beleza? É, não teve perigo não, tá? Eita, velho, eu tô vendo ali, mano do céu Aí, fechou? Tá, vou botar aqui galera, tem espuma ali, deixa eu virar, eu vou deitar ela aqui, ó Acho que vai dar para beber ela bem Chegou rápido, mano, eu comprei na pichal, tá? Falou que ainda ficou me gritando lá, eu não ouvi, mano Beleza? Aê, sucesso Caraca, duvido, eita, nós Ah, moleque, tô conseguindo beber aí, cara, olha lá Eita, pega a cachoeira Ó, parece pra cá, opa Cuidado, cuidado, cuidado E aqui está a caixa, né? O zeta, gente, dentro da caixa, Cadra? Mano, pesado, hein? Pesado, hein Cadra? Ó, mano, bonito, hein? Vamos ver como é que fica isso aqui Ó, vocês estão... Mano, da hora, hein Cadra? Deixa eu ver se eu consigo Posicionar ela bem aqui, ó Deixa eu ver como é que fica aqui Malumco Deixa eu ver aqui Nossa Saiu, tá aí? Saiu, beleza Mas eu vou puxar aqui, ó É mais fácil, tá Cadra? Mano, bonito, hein Cadra? Bonito, hein? Ó Acabamento aí Novinho Bonito, legal Deixa eu colocar ela aqui de canto Aqui, tá? Aí Deixa ela aqui de canto Esse aqui não precisa mais Tadam Aqui o manual, né, galera? Mostrando aqui certinho Como é que faz a montagem, tá? Beleza? Agora eu vou fazer a montagem Instruções de limpeza Olha lá Instruções de montagem Partes inclusas Tudo certinho Vamos tirar essas coisas aqui de dentro É... Aqui, ó Vamos tirar todas as peças Quebra? Aqui é uma... Uma peça só, tá? Tá? Vou colocar aqui Um pedaço pra não bagunçar Né, Cadê? Vai ficar arrancando tudo Beleza? O que é isso daqui? Eita, nois Certo, galera? Tá mais uma peça aqui Deixa eu colocar ela de canto Toneirante Vai montando Provavelmente... Eu não sei se eu vou mostrar o montando mesmo Tá, galera? Eu vou... Não sei se vai demorar, né? Deixa eu colocar ela aqui no cantinho Mas depois eu faço o corte No vídeo, tá? Beleza? Que legal O sucesso Deixa eu ver se tá tudo aqui ali Tá gravando normal Eita, pega Ah, mano Olha que bonito, mano Certo? Olha lá Que bom, hein? Olha lá Estufado Agora que a gente se tira isso, né? Cadê? Pode montar isso aqui Não tem problema Toma cuidado Cadê? Deixa eu colocar isso aqui Olha pra não Pra poder ficar a cadeira, né? Cadê? Beleza Eita, mais Bonito e velho Certo? Olha aí O E.T.zinho aqui, ó Neon Bacana, hein, Gabriel? Vou colocar de conta do meio aqui Aqui, ó Almofadinha Tá? Aí Fechou Nossa Veludado Tá aqui, tá lá Boa, hein, mano Ainda não? Ó Deixa eu ver se dá pra viver Sucesso Ai, que bacana Deixa a descartoleira Mais desupora Aqui, agora Ó Almofadinha Tá? Vou colocar na Parte ali das costas Veludado Também, ó Beleza Bom Cantoleira Cadê? 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 Opa Isso aqui Opa Plástico Boa, né? Ha, ha O que é isso aqui? Aqui são os parafusos Tá? Pegue Uma saca de pesado, hein? Cuidado Não dá pra cortar aqui, ó Vou colocar no chão isso aqui Pra não ter perigo Sucesso demais Nas braçadeiras aí, ó Nas braçadeiras aí, ó Certo? Boa, assim Agora O que que é isso aqui? Isso aqui é pra colocar do lado, né, galera? Os bracinhos Vamos tirar isso daqui, ó Olha Opa, assim, ó Ó Opa 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 Travou Certo? Certo galera? E esse daqui é o outro galera Ae mano, nossa vou ter que ler o manual ali Pra ver como é que monta isso aqui galera Pra montar Né DJ Head né? Beleza? Novinho, bacana, bonito, legal Eita Pulsão da frente Pulsão da frente Pulsão da frente Aqui ó Puxa Opa, cuidado Puxa Puxa Opa, cuidado Deixa eu pegar um negócio aqui Esse plástico É meio complicado Tá? Deixa eu tirar a pele assim ó Regra lá Cuidado, tomar cuidado ali pra não Não é, não é, não é Deixa eu pegar um negócio lá Ae, beroa Relativ Eita! Ai, de canto nele! as coisas, nossa, eu vou guardar essa caixa pra alguma coisa as coisas a gente coloca aqui mas depois eu jogo aqui dentro deixa eu colocar e ver agora como é que eu vou montar este queixei, negra beleza? vou dar uma pequena pausa, no vídeo já volto não, não, não certo galera, vem da equipe de instruções tá? a gente tem que começar ali pela pelo suporte aqui, né peraí, eita, isso daqui tá, cadra? a gente vai colocar virar ele assim beleza? deixa eu tentar colocar a câmera mais pra baixo beleza? beleza? a gente vai colocar ele assim, cadra? e vai e vai colocar as rodinhas, tá? essa caixa aqui que a gente pegou, tá? vou apagar na frente ó, daqui dentro então vamos pegar essas rodinhas aqui, ó cadê aí? tá ali um kit aí vamos amarrar isso aqui cara aí, agora como que a gente encaixa? é só pro lugar? parece que é só pro lugar, galera vamos ver que dá que prático, hein peraí, deixa eu ver se tem algum algum sistema parece que é só pro lugar poxa, já foi? eu tô aqui fazendo é, galera tá aqui fazendo força que o negócio já foi, ó vamos colocar mais ali vamos colocar nessa outra aqui, ó aqui eita deixa eu ver se precisa colocar força é só empurrar ela tá vendo? ó foi não? deixa eu tentar roscar ela vamos ver se vai mas não então vamos colocar vamos ver parece que tem uma entrada aqui tá, cadra? essa aqui ficou tá? porque essa outra não tá ficando? as entradas aqui tá, cadra? tem um 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 ferrinho ali, mano vou tentar colocar ele assim tá? aí, agora foi ah, tem um ferrinho assim, galera cadê? tem que tentar posicionar ele, tá? ó tá de bom um ferrinho aqui, ó com a ponta aberta certo? os vireiros é, galera eu acho que o vídeo vai ficar muito longo se eu for montar assim, né? não tem problema não, né? vou tentar colocar aqui, ó acho que foi, tá? aí, foi foi beleza depois vou fazendo os cortes aí, né, galera? não tem problema não acelerando o que é um vídeo especial, né, garoto? eu não sei que ele vai aqui do mesmo jeito tá, cadra? foi não, não foi não aí, agora foi prendeu ou não? prendeu ou não? peraí, deixa eu ver por que ele não tá indo aqui, ó ah, entendi, ó vê se aqui vai eita, mas deixa eu dar uma olhadinha nos que foram tem uns que parece que é mais difícil, tá? vamos tentar colocar esse aqui aqui, ó fechar aí vamos ver se foi agora aí, agora foi tá? tem que achar o cantinho ali, ó e agora esse daqui tá, tá aí esses plásticos tudo aqui depois eu eu posiciono eles certo? vou tentar colocar esse último foi? foi peraí, não foi não parece que foi vamos ver se foi, cadra? vamos que eu vou levantar aqui e vamos ver se vai ó eita menino de hoje tá? beleza? agora vamos tentar colocar outra parte aqui, galera essa daqui vamos ver como é que eu vou fazer pra colocar ela encaixa aqui, tá? deixa eu pegar ali as outras peças beleza, galera a próxima parte aqui ela já vai ser a do banco tá vendo, ó a gente vai colocar ele assim, ó tá? ó e vai precisar desparafusar, galera o que tá aqui, ó tá vendo os parafusos aqui, ó vai precisar desparafusar tirar eles daqui mas não se preocupe que no jogo já vem as chaves caso tiver muito difícil, tá? deixa eu desparafusar aqui tira, tá? deixa aqui no cantinho aqui ó, deixa o outro ali próximo tá? da mesma forma aqui, galera beleza? ó, tá a gente usa a chave aqui pra remover isso daqui tá vendo? ó, bem simples tranquila tá? essa aqui também é a mesma coisa ó, tá tá firme aqui, mano ó lá pronto perfeito saiu, tá? agora vamos ver se já dá pra tirar com a mão mesmo ó, já dá pra tirar com a mão mesmo cuidado pra não perder as pecinhas aí beleza? ó, já dá pra tirar com a mão mesmo ó, já dá pra tirar com a mão mesmo ó, já dá pra tirar com a mão mesmo ó, já dá pra tirar com a mão mesmo ó, já dá pra tirar com a mão mesmo ó, já dá pra tirar com a mão mesmo ó, já dá pra tirar com a mão mesmo ó, já dá pra tirar com a mão mesmo ó, já dá pra tirar com a mão mesmo ó, já dá pra tirar com a mão mesmo ó, já dá pra tirar com a mão mesmo E agora vamos colocar ela em cima né galera, colocar ela aqui, posicionar, parafusar certinho aqui, tá, colocar essa aqui onde está, beleza, agora é só parafusar ela aqui desta forma, tá, olha lá onde estava o alcance dos parafusos, beleza? E agora, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Vou colocar isso aqui primeiro. A parte de baixo aqui. Tem um suporte para o parafuso. Só pode ser isso aqui, tá? O parafuso encaixa ali. Vou colocar o parafuso. Vou pegar uma chave. E galera, infelizmente, eu pensei que eu pensei que eu estava gravando, pulei algumas partes, tá? Coloquei para gravar agora. Coloquei as braçadeiras aqui. Bem simples mesmo, tá? Bem simples mesmo, só tem os parafusos, tá? Tira os parafusos, encaixa, tá? Caramba, o pior que eu estava gravando, mano. Coloquei para pausar e tirei. Coloquei para pausar e tirei. Do outro lado a mesma coisa, tá? Vai colocar a... Aqui também você vai tirar todos os parafusos que estão aí que eu estou tirando agora, tá? Vai colocar, tá vendo a parte frontal? Aqui vai estar escrito parte frontal, né? Aí você vai colocar ela para cá, tá, galera? Aí tira todos os parafusos aqui e o parafuso ela de volta. Deixa eu tirar. Caraca, o pior que eu estou olhando ali. O negócio está gravando não, mano. Mas bem simples mesmo, tá, galera? Até eu que nunca montei uma cadeira gamer e estou conseguindo montar. Então tá tranqs, vamos lá. Certo? Então vamos colocar a abraçadeira aqui. Ela vai estar com o número 7 aqui, tá? Beleza? A gente vai colocar ela neste lado aqui, ó. Beleza? Colocar ela aqui e a gente parafusa de volta a cadeira. Vamos lá? E aí Verifica se tá tudo ok aqui pra você, tá, galera? A distância da cadeira e tudo mais Agora é só apertar Não muito, né? Que nem todas as outras peças Fechou? Agora vamos para o outro lado Tomando cuidado é pra não Zoar a cadeira, tá, entendeu? A cadeira novinha e zoar é o sunegra Vou colocar esse lado aqui agora Vamos lá E aí E aí E aí E aí Muito próximo, tá? Não tem problema não A coisa é só ajustar depois, tá? Não tem problema não Perfeito Vamos para o próximo passo agora Ah, galera Finalmente, ó Vou usar essa molinha aqui, ó Tem que tirar pela parte de cima Deixa eu ver Certo? Ela fica assim, ó Beleza? Deixa eu ver se é assim mesmo Assim mesmo, tá gravado Olha aí, ó Ela vai ficar aqui E a gente vai colocar a cadeira em cima Vamos lá? E aí E parece que é isso Galera Vamos sentar e ver Deixa eu colocar o celular pra cima E olha aí galera Eita nós Parece que é assim mesmo Vamos ver aqui se aumenta Cadê o Vamos testar isso aqui Agora Ah Galera Olha aqui Beleza Deixa eu subir ela Ela tá no máximo aqui já Beleza Nossa Assim tá muito bom Então vamos ver Se ela desce Como é que faz pra ela descer É É É Galera Agora tem a questão de Olha Parece que ela desce mais Deixa eu ver aqui Eita nós Aqui ela sobe bastante E aqui ela vai Ajustando aí Beleza galera Caraca mano Nossa da tela Dá pra ficar assim mesmo Descansar aqui tá galera Bacana hein Gostei 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 Vamos subir ela Devemente Opa Levemente Eu falei Ó Assim ficou bom hein Beleza Agora vamos ver as outras coisas aí É galera Palmofada E o Trequinho aqui ó É galera Só colocar aqui ó Pode colocar ele acima E prende aqui atrás E já era né Acho que é isso Vamos ver Isso mesmo tá Deixa eu ver se ela é dessa forma assim mesmo Deixa eu ver ali na imagem Parece que essa parte é pra cima tá Aí só Sucesso tá galera Nossa mano Confortável hein Os braços aqui Aqui ó Tem os braços Caraca Conforto hein galera Conforto demais Só tem que ver agora Como é que faz pra descer A cadeira Consegui subir galera Não tô conseguindo descer ela Deve ser que eu sou bem pesado né Ahhhh Tá E pra subir ela Você tem que Né Olha aí Caraca Da hora hein mano Deixa eu colocar aqui agora Beleza E vamos lá pra Pra Provavelmente a gente vai ficar assim né Pronto Tudo moldado Não sobrou peça nenhuma Tá galera Sobrou só parafuso Que é parafuso extra né Caraca Que conforto hein galera Muito bom hein Beleza Vamos lá para os agradecimentos Só que eu vou parar a tela do PC Só que eu vou parar a tela do PC Tá mano Ó Pera aí galera Nossa velho Eita Eita Pega Que da hora Sucesso Fica um pouquinho assim Vamos lá para a tela do PC Eu tô indo tá galera Vamos lá Vamos lá Me ajuda aí Me ajuda aí Mano Já era cara Me ajuda aí mano Por favor Dá a mão aí mano Eu vou tirar um cochilo Vamos lá Eita E galera Olha aí mano Tá Agora As As lives Elas vão estar desta forma Assim tá Não mudou muita coisa não Será que não é Por aí hein Mudou o conforto Beleza Bem legal aqui É Vou mostrar a tela aqui Para vocês aqui do computador Mandar um salve para geral Tá mano Deixa eu ver se aqui soltou Beleza Aqui certo Mano Obrigado a todo mundo aí Que sempre deixa o likezão Sempre acompanha a live aí Curte Comenta Tá galera Todo mundo aí mano Que sempre fortalece A galera que ajudou na vaquinha aqui também Tá Vou mostrar aqui Minifed Feed né De notícias aqui Deixa eu aumentar um pouco para Não dá para aumentar né Coloca Aí agora Se dá para aumentar um pouquinho mais Perfeito Tá Aí ó Fica bem melhor assim galera Certo Então olha aí ó mano A galera que se inscreveu no canal aí Se tornou membro Beleza Ó Nossa Nossa Olha lá Ela participou do seu Oxe não apareceu o nome aqui Sem nome galera Matheus aí tá galera que se tornou membro aí ó O Nando né O grande Atlético aí galera Sempre fortalecendo aí Nos sorteios né mano Alice Camejo Grande Freg Membro por muito tempo aí do canal Mano Mais de anos mano Sucesso Redux aí a Renata né velho Também aí É O grande X né A galera tá meio sumida aí Mas tamo junto Beleza E a Yara aí ó Olha a galera tudo aqui Grande Casquinha Bandida Galera nossa Olha aí ó Beleza Edgordo Levi tá Jax Cooper Fernanda também Tá galera Ajudou pra caramba Sempre ajuda pra caramba aí tá Mano Desculpa esse caso Eu esqueci Mandaram salve pra alguém aí tá mano Mas brigadão todo mundo Se você tá assistindo esse vídeo aqui Mano Sou eternamente grato aí Beleza galera Ó todos os membros Aqui do canal Também o Dark Parceiro aí O Alessandro tá mano Brigadão Cara Dark Parceiro a mais de dois Olha mano Brigadão mesmo tá Beleza Os membros aqui Dark Core Tá galera Olha aí ó Beleza ó Grande Casquinha Freck Punk Nossa né o Punk aí também né mano Ajudou aí a gente Pra caramba Nem queria ali O Andrei Tá Karina Olha lá mano Opa né ó Trocou o nick ali É Tchutoin Matagolpista Tá galera Geral aí ó Beleza mano Black Mill é nóis tá O Jonas Tem Bruno Beleza galera Mostrar todo mundo aqui ó E se você Tá assistindo aí até agora mano Considere deixar o likezão né mano Beleza O seu likezão Ajuda demais aí o canal tá E todo mundo aí E todo mundo aí presente aí Deixando o comentário do vídeo aí Pode ter certeza que você Ajudou demais aqui o canal tá galera Beleza mano Sucesso demais Parece que o Aqui são os membros do canal tá Mostrando todo mundo aqui ó Beleza Olha a grande pandinha também né Trinity Galera só de Ó Rafael Secreto Gamer né velho Beleza A grande xizinha ali o Fernando Bruno Flávia Erivanda Olha lá Retux Gamer 29 meses Erivanda e Retux É Renata Aqui né galera Beleza Obrigado ao apoio de geral Aqui tá É a galera aqui ó Tá vendo as mensagens Que a galera manda ali ó Beleza Olha o Levi O Jax Todo mundo aí Esse caso esqueci de alguém mano Obrigado mesmo aí tá mano Só a presença no canal aí Já fortalece demais né Beleza E olha aí agora do jogo cara Vai ser sensacional aí tá Obrigadão aí Tamo junto Grande abraço Fui Eita nois Tchau Tchau